Ó, deixa eu vir pra cá agora, conhecer um pouco da Mercê e apresentar também um pouco dela. Mercê, feliz em te receber aqui. De onde você é mesmo? Ou eu sou de Bom Jesus? Bom Jesus! Olha aí de onde é, Mercê. Mercê é de Bom Jesus, gente. Olha que maravilha. E assim, fiquei muito feliz quando recebi uma mensagem da Mercê no meu Instagram. E eu disse assim, pra mim vai ser um prazer imenso receber você e compartilhar um pouco da sua história, né? Dentro do meu programa, junto com as minhas telespectadoras. Ela molda aí a maneira, a Mercê, ela veio pra mostrar pras mulheres, né? Como a gente pode se ver de diversas formas e se renovar diante disso, né? Mercê, Mercê é consultora de imagem. Bom dia! Bom dia! Prazer receber você aqui, minha querida. Primeiro, queria que você contasse um pouquinho aí de como começou essa trajetória. Pra o pessoal de casa entender também o motivo de você estar aqui junto com a gente. Ah, primeiro, festejar. Vamos festejar nosso dia. Nosso dia. Feliz Dia das Mulheres pra todas as bonitas, como eu trato carinhosamente minhas seguidoras. E dizer que eu tô muito feliz também de estar aqui com você hoje, Stefânia. No programa Bom Demais, indo diretamente de Bom Jesus, Piauí. É um pouquinho longe. Pois é, foi toda uma história aí pra Mercê chegar aqui. É, uma organização, né? Uma organização. Mas que bom, Mercê, e como foi que você começou realmente, de fato, a transformar mulheres dentro da sua cidade, da sua vida? Primeiro você, né? Sim, primeiro eu sou professora. Aham. Professora de educação básica. Então, eu despertei esse interesse em elevar minha autoestima através da imagem a partir desse chão, dessa vivência em sala de aula. Então, meu projeto, ele foi totalmente voltado pras professoras, que eu sempre via aquelas professoras, até tem muitos rótulos, estereótipos criados aí pra área da educação, de que elas não se cuidam, de que elas vão pra sala de aula de qualquer jeito. E eu senti essa necessidade em mim pra elevar minha autoestima. Eu tava passando por um processo realmente de autoestima baixa, e aí eu comecei a dizer, gente, eu preciso melhorar. Fui lá, passei pelo processo de consultoria de imagem como cliente, e aí eu recebi o convite da minha própria professora pra fazer a consultoria de imagem como profissional. Olha só que coisa linda, gente. Lá em Bom Jesus. Lá em Bom Jesus. Tá vendo aí? Não, eu fui fazer... Não, mas você começou lá em Bom Jesus mesmo, né? Lá em Bom Jesus. Você mora lá em Bom Jesus. Eu moro em Bom Jesus, eu sou de Bom Jesus e moro em Bom Jesus. Vocês tão vendo, gente, onde é que a gente tá chegando? A gente chega... Quando eu falo que a gente chega no Piauí, Brasil, Planeta, Terra, Mundo, vocês acham que eu tô assim exagerando, mas não é não. Você acompanha a gente todos os dias, né? Você consegue acompanhar o nosso programa? Quando não consigo acompanhar diariamente, eu vou pro Instagram, né? Olha só, tá vendo? Isso pra mim é muito gratificante. E como foi você receber essa mudança e poder passar pra outras mulheres na cidade? Então, quando eu comecei a atender mesmo, de fato, eu comecei a me sentir bem melhor, porque além de estar bem comigo mesmo, eu consegui passar... Estou conseguindo passar isso pra as mulheradas, pras bonitas. Então, hoje, hoje, eu tenho muito orgulho de dizer que o professor, a professora, ela não precisa necessariamente estar dentro de uma sala de aula com autoestima baixa e se rotulando. E que não tem idade pra isso, né? E que não tem idade pra isso, exatamente. Então, hoje, a mulher, existe várias maneiras de você elevar a sua autoestima através da imagem, através das vestimentas. E o que eu costumo dizer é que é estar fora de moda, seguir regras de moda. Tá vendo aí, gente? E a gente pode se transformar com o que a gente tem dentro do guarda-roupa, né? Com certeza. Às vezes, as pessoas têm medo, né? Temem na hora que me encontram, dizem assim, Ai, eu não queria estar aqui na tua frente agora, calma, gente, calma. Que eu vou te ajudar, eu vou te transformar. Exatamente. A consultoria de imagem, Stefânia, é um processo tão bonito de autodescoberta que hoje eu tenho parceria com um profissional muito importante na nossa vida, que é o psicólogo. Ai, que bacana isso. Então, em Bom Jesus, eu tenho parceria com uma psicóloga que atende e que trabalha voltado só pra projetos com mulheres. E em uma cidade, assim, um pouco menor, às vezes as mulheres acabam deixando sempre o se olhar pra depois, né? Exatamente. Por isso esse trabalho em conjunto, né? E a importância de você se olhar no espelho, se perceber, se descobrir, fazer escolhas, é fundamental. Gente, tem a foto aí da Mercedes? Tem? Se você tiver, vamos colocar aí, ela colocou no Instagram, eu achei super interessante o antes e depois dela, que ela compartilhou realmente de fato, né? Isso encorajou mais mulheres depois que você postou? Tipo, antes e depois? Muito. Muito. Mulheres e homens. Inclusive, tem comentários de homens lá que dizem assim, af, Maria, não, prefiro você agora. Olha, é mesmo, olha só que massa, gente. Ó, aí, a gente, olha só, Mercedes aí, né? Não. Também mulheres que você... Esse aí é um processo de descoberta de uma professora. Uau! E hoje, o público, a sociedade diz, mulher, como tu transformou a sua corrinha. É? E ela tá aí o antes dela. Vamos lá, passa aí, meninos. Passa pro depois. Cadê o depois? Vai, meninos! E ela, olha aí. Uau! É a socorrinha? É a socorrinha folha, professora. É a socorrinha! De bom Jesus. Não é não? É. Gente, socorrinha mulher! Você tá inspirando aqui, dentro dos 224 municípios que regem o nosso estado, inspirando com a sua transformação, novas mulheres. Aí, ó. Parabéns, vocês. É um orgulho pra mim hoje. Hoje eu... Socorrinha! Tem o vídeo. Vamos ver o vídeo. Solta aí. Ah, melhorou demais. Muito mesmo. Hoje eu me olho no espelho e eu me amo. Antes era uma dificuldade enorme pra achar uma roupa pra ficar adequada. Hoje, por exemplo, eu me arrumo rapidamente. Eu sou rápida pra me arrumar. E eu me sinto linda. E saio linda. Segura. Segura. Sapato laranja. Sim. E, olha, eu permeio por todos os tipos de calçado. Eu uso tênis. Eu uso calçado alto. Eu uso sandália baixa. Ou seja, eu não tenho mais o preconceito que eu tinha. Eu só usava salto. Você tendo sua cartela, você vai longe. Vê o que combina, o que pode usar. E aí, a diversidade que você tem é grande. Porque cada cartela dessa tem uma enorme diversidade de cores. Que você pode estar combinando. Inclusive, batom. Eu não uso maquiagem, porque eu sou alérgica. Então, a minha pele, ela é só mesmo com o atentador solar que eu uso. E o batom. Eu uso o batom de acordo com a minha tonalidade. E isso também é algo que vem realçar. Muito, né? Cabelo, unha, batom. Tudo que eu gosto de fazer, já como com as minhas coisas. E às vezes a gente sai, né? Para variar um pouco. Mas o que a gente faz? Coloca um acessório diferente. Porque aí já estou quase uma construtora. Seguindo os passos. E é isso. Olha, é muito bom a gente ver esse depoimento. E mostrar que realmente a pessoa pode mudar, né? Transforma, né? Transformar, né? Eu tenho um orgulho, porque quando ela foi fazer esse depoimento, né? Ela foi bem sincera. Que bacana. E ela já se preocupava com a imagem. Mas ela não tinha, era o conhecimento para aprofundar, né? Executar ali no seu dia a dia. Gente, sai o Instagram da Mercedes. Mercedes, eu estou feliz demais de você estar aqui. A gente vai pegar ainda o depoimento da Mercedes. Para a gente colocar no nosso Instagram. Tá bom? Bora tomar uma água? Vamos. Deixa eu botar mais água aqui. Você sabe que água mineral ouro da mina é saúde, né, gente? E claro que o nosso pH 8.34 deixa aqui a pele mais linda. E vamos brindar. Vamos brindar, claro, Mercedes. Obrigada, minha querida.